Muito obrigado, V. Exª, senador Jorge Viana, presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores. Comemoramos no último dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. A data é uma oportunidade para nós fazermos uma reflexão e também delatermos os problemas que ainda envolvem o tema e as políticas públicas voltadas para a mulher brasileira. Não por outro motivo, a instituição do Dia Internacional da Mulher vem sendo acompanhada pela institucionalização de diversas entidades e órgãos específicos. Aqui mesmo, no Congresso Nacional, já dispomos de fóruns políticos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, com a Procuradoria-Geral da Mulher, as subcomissões em defesa, da mulher, além do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã, Berta Lutz, esta no âmbito aqui do Senado. Ou seja, a preocupação com os temas que envolvem os direitos, a valorização, a participação e, acima de tudo, a proteção da mulher em todos os segmentos da sociedade é cada vez mais recorrente e plenamente justificável. Neste sentido, senhor presidente, não posso deixar de, ao mesmo tempo, me congratular com todas as mulheres brasileiras pela passagem do seu dia, mas também de trazer ao conhecimento público, assim como o fiz no ano passado, nesta mesma tribuna, a preocupante situação em que se encontra a política de combate à violência contra a mulher em meu Estado, Alagoas. E, mais uma vez, não há como deixar de atribuir a quanto mais letargia e perniciosa omissão do governo estadual as péssimas condições de atendimento à mulher alagoana, não só na saúde, na educação, na assistência social, mas principalmente na segurança. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Alagoas, lamentavelmente, é hoje o segundo Estado no Brasil com maior índice de violência contra as mulheres, de acordo com os dados do Mapa da Violência de 2013, produzido pelo Instituto Sangari, juntamente com o Ministério da Justiça. O número de vítimas de homicídio no Estado é de 8,3 para cada 100 mil mulheres. Em Maceió, o número de agressão às mulheres cresceu. Somente em janeiro deste ano foram registradas 274 ocorrências, segundo dados da Secretaria da Defesa Social do Estado. Em 2013, a média de ocorrências foi de 150 por mês e cerca de 3 mil denúncias de agressão ao longo do ano. O resultado desse quadro é que 133 mulheres morreram no Estado em 2013 vítimas da violência. Além disso, no ranking nordestino, Alagoas é o último Estado em número de delegacias especializadas em atendimento à mulher. Hoje, possui apenas três, sendo duas em Maceió e uma em Arapiraca. Essas duas cidades são também as únicas que contam com casas de abrigo, sendo, porém, somente uma em cada município. Não bastasse essa precária e caótica situação, Sr. Presidente, a Defesa Civil de Maceió foi obrigada, em janeiro deste ano, a interditar a segunda Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, especificamente no Conjunto Habitacional Salvador-Lira, por falta de condições totais, tanto em termos de estrutura de funcionamento, a começar pelo prédio alugado que se encontrava sob ameaça de desabamento. Além disso, pesquisa da Universidade Federal de Alagoas demonstrou que a rede de atendimento à mulher vítima da violência é insuficiente para a demanda, principalmente pela falta da estrutura física, material e de pessoal. O fato é, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que todas as estatísticas locais são alarmantes, desde o número de homicídios e agressões contra as mulheres, até a falta de estrutura para um atendimento adequado e justo. E pior, pelo cenário que apresentei em meu pronunciamento do ano passado, constata-se que a situação piora a cada ano. Ou seja, ao invés de avançar, o Governo do Estado regride na assistência à mulher, como de resto em quase todos os serviços públicos. Nenhuma das promessas feitas há mais de dois anos foi cumprida pelo Governador do Estado de Alagoas. Como alertei em 2013, os núcleos de atendimento à mulher em situação de violência nas cidades de Maragogi, São Miguel dos Campos e Delmiro Gouveia, compromisso do Governador para 2012, continuam apenas na promessa. Em suma, Sr. Presidente, é um Governo estadual que simplesmente defeccionou da gestão administrativa. Essa lamentável realidade do Estado chegou a tal ponto que, no dia 20 de fevereiro de 2013, ou seja, cerca de um ano, encaminhei ofício à Sra. Ministra Eleonora Minicucci, titulada Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, solicitando a adoção de gestões em conjunto com o Governo do Estado, no sentido de proporcionar a instalação de novas delegacias especializadas e núcleos de atendimento às mulheres em municípios polos no interior de Alagoas. Em seguida, em março de 2013, o Governo Federal lançou o programa Mulher Viver Sem Violência, que prevê a construção de centros chamados Casa da Mulher Brasileira, integrando serviços públicos de segurança, justiça, saúde, assistência social e orientação para o trabalho, emprego e renda em todos os Estados. Já no final de 2013, o Governo Federal anunciou investimentos de R$ 1,2 milhão para as delegacias da Mulher de Maceió e Arapiraca, com o objetivo de melhorar o serviço de atendimento. Os recursos são resultados da parceria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, por meio do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Uma das metas do pacto estabelece que pelo menos 10% dos municípios devem oferecer serviços especializados à mulher em situação de violência. Da região Nordeste, dois Estados foram contemplados. Alagoas é um deles. Entretanto, apesar de todo o esforço e ajuda do Governo Federal, no plano do Governo Estadual, tudo continua piorando. Os dados e estatísticas confirmam o quadro desalentador para a mulher alagoana. O mapa da violência comprova que os índices da violência contra as mulheres dobraram no último ano em cinco Estados, sendo que um deles é exatamente Alagoas. Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, só nos resta torcer para que, ainda neste ano, o Governo do Estado saia da sua habitual paralisia administrativa, passando para a ação de fato, pragmática, responsável e eficaz. Somente assim será possível dar um mínimo de esperança à mulher alagoana, vítima da violência, do desamparo e da injustiça. Somente assim evitaremos ter, de novo, que reproduzir as palavras da relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Violência contra a Mulher, Sra. Excelência, Senadora Ana Rita, depois da visita que Sua Excelência fez presidindo a Comissão ao Estado de Alagoas. Disse ela, categoricamente, há cerca de dois anos, aspas, os dados de Alagoas nos assustam, é uma taxa inaceitável de violência e seu combate deve ser prioridade do poder público, fecho aspas. De minha parte, ao mesmo tempo em que me congratulo com toda a população feminina de Alagoas e do Brasil pela passagem do Dia Internacional da Mulher, permaneço atento e ativo para ajudar em tudo o que estiver ao alcance das minhas atribuições parlamentares neste Senado da República. Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para, na figura das senadoras, Vanessa Graziottin, Procuradora-Geral da Mulher no Senado Federal, Senadora Lúcia Vânia, ouvidora desta Casa, e Senadora Ângela Portela, Presidente do Conselho do Diploma Mulher Cidadã, Berta Lutz, parabenizar as demais senadoras pela passagem do dia 8 de março. E, na figura da Secretária-Geral da Mesa, doutora Cláudia Lira, estender os meus cumprimentos a todas as servidoras do Senado Federal. Parabéns, portanto, à mulher brasileira. Parabéns à brava e lutadora mulher alagoana. A ela, os meus votos estão dirigidos, acima de tudo, para a esperança de que melhores dias estão por vir. Era o que tinha a dizer, com os meus agradecimentos pela sua tolerância, Sr. Presidente Jorge Viana. Muito obrigado. Eu que cumprimento Vossa Excelência.